O processo de escrita foi reação à leitura de textos, ou seja, com vista algum ponto significativo da gramática, os textos foram sendo escolhidos segundo a atenção que chamavam para esses pontos. Então, a partir daí, todas as lições são verdadeiramente lições que estão lá, não propriamente com redação de lição, mas são lições que eu tentei estirando a partir dos textos e dirigindo a reflexão para o fazer da gramática naqueles textos. Quer dizer, o que é que a gramática, o que é que eu posso dizer que pertence à gramática na geração daqueles textos lá? Ele não pensa em ditar normas. Claro que a norma aparece porque faz parte do viver a linguagem. Quando você vive a linguagem de sociedade, você tem de saber o alcance de normas, porque o alcance das normas é social, sociocultural, ele não é da língua em si. A língua é de todos os produtos e você escolhe aquela sua produção de acordo com a instanciação que tenha. Quer dizer, onde é que você está falando, para quem você está falando, com que fim você está falando. Então, a noção de norma é essa noção de adequação da norma às situações. Bem, eu acho que, inclusive a partir do diagnóstico que vários especialistas fizeram, provavelmente na área em que esse livro atua, ele é único. A importância, a dimensão, a profundidade, o horizonte que ele cobre são inéditos. Então, em função disso, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é um lançamento extraordinariamente marcante para essa área de gramática. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é um lançamento que tem todas as características de um lançamento substantivo. É algo que vem marcar o momento da trajetória de publicações da área no panorama nacional. porque o que a linguagem precisa ser é plural. Você precisa saber colocar aquela norma adequadamente a cada situação que apareça. E acho que esse é o papel da escola, porque, no fundo, no fundo, o mais importante é o livro quer levar a que se reflita sobre a linguagem.